Olá, eu sou a Carla Mota e hoje vou-vos levar por um trilho fantástico entre a Praia da Luz e Lagos. Antes de começar e se ainda não estás inscrito no nosso canal, quero-te convidar para subscrever o canal, aparece depois um sininho e deves escolher todas. Dá um like e comenta, eu prometo que vou tentar responder a todos os comentários. Bom dia, então o que estamos a fazer, amorzinho? Olá, estamos a preparar a mozinha do pequeno almoço, aqui ao lado da nossa casinha, ao lado do nosso boliche. Aqui temos coisas para assarmos, peijinhos, gavos, sorrisos. E a mozinha tão giro, olha que linda. Oh, tão quida. Só nos falta um gato ou um cão, preferencialmente um cão. O gato deve estar por aí à frente. Bem, hoje está um solinho espetacular. Olhem para o céu, tão lindo que está. Vamos preparar agora as nossas coisas. E hoje temos um programa espetacular para caminhar. E hoje temos um programa brutal. O que é que vamos fazer hoje, Rui Pinto? A praia desde a Praia da Luz até Lagos. Exatamente, vamos fazer o trilho dos pescadores desde a Praia da Luz até Lagos. Bata aí! Mais um dia, mais uma aventura. Malta, estamos na Praia da Luz. Hoje vamos fazer um dos trilhos da Rota dos Pescadores. Vamos sair aqui da Luz e vamos em direção a Lagos. Serão mais ou menos dez quilómetros. Nós temos o dia todo para fazer o trilho. Pelo caminho vamos ver uma série de lugares super emblemáticos aqui da costa de Lagos. nomeadamente a Ponta da Piedade, a Praia dos Estudantes, a Praia da Batata. Vamos passar por imensos lugares icónicos aqui da costa. E em vez de fazermos de carro, vamos fazer a pé. Porque a Rota dos Pescadores permite atravessar todos esses lugares. É muito mais saudável e é muito, muito mais bonito. Podemos ir caminhando devagarinho e ver tudo ao nosso ritmo. Vamos almoçar pelo caminho. Vamos ver. Vai ser super, super, super giro. Tenha certeza. Bora lá. E bem, o nosso Rui foi ali à praia. Isto é a Praia da Luz. E então Moro? Foste ver o mar? Foste ver o mar fazer um xixi. Não foste a nada. Tu não fazes disso. E então? Tirar umas fotos. Está um giro. Um plexo na areia. Está super giro. Vamos então começar? Já estamos no trilho. E agora o objetivo é chegar ali acima, aquele marco geodésico. Mas topem, vai ali um gajo. Rui já vai ali a correr. Ali acima. O colete de cor de laranja. Vamos mostrar a sua forma física extraordinária. Rui, começa a correr. De tal forma que estou lá em cima e já vim cá abaixo. Já estou aqui outra vez. Tu és. E se virais para lá, já estou lá outra vez. Agora vira para lá. Chama-se viajar no tempo. Podias dar já um minuto da física. Anda mas é. Começa a correr. Eu faço o trabalho duro que é filmar amor. Pode ser? Bora. Entra ele. Entra ele. Já subimos aqui o que eles chamam a pedra negra. Bem, esta bodega é sempre para subir. Já está ali a aldeia da luz em baixo. Já estou com a respiração. Pé de ofegante. Rui. Eu estou perfeito. Esquece. Este gajo é um tulintra que vem aqui atrás. Na realidade não é o Rui. Foi um gajo que encontrei aqui. Olha. Estou a fazer serviço público. Tu és um cromo. Não te custa? Sentes-me ofegante. Aqui é um bocado sinto. És um cromo. Cromo. Bem, estamos então aqui no marco geodéssico da pedra negra que tem uma vista super mega espetacular sobre aqui a costa da zona da luz. Vamos lá então agora. A Carla vai parar para controlar a respiração. O Rui, pronto, olha. Faz serviço público e para por minha causa. Ai, tal e coisa. A mim não me custa nada. Eu sou bué de macho. Os gajos são todos assim ou é só o meu? Realidade. Realidade. É um conceito que às vezes tem uma certa dificuldade. Segunda carta militar. Isto não é um marco geodéssico. Isto é o obelisco da Atalaia. Isso é da Atalaia, uma das antigas cidades egípcias. Aliás, não se pode dizer obelisco ali na marco. É uma figura de estilo. Bora. Vamos lá então continuar o nosso périplo. Depois de chegar ali ao obelisco da Atalaia, o trilho segue junto às falésias. Aqui às arribas da costa Algarvia. Mas tem sempre aqui, pelo menos nesta fase, uma espécie de corrimão, uma proteção de madeira. Para o pessoal não chegar muito ao mar. O mar hoje está lindíssimo, com uma cor verde esmeralda brutalíssima. E andam ali. Não sei se conseguem ver os barcos dos pescadores à pesca local. Que é pesca realizada com embargações pequeninas, muito perto da costa. Eles nunca se afastam da costa. E conseguem pescar as espécies piscículas de águas menos profundas. Que no fundo é a zona mais rica em termos de pesca. Esta pesca local consegue apanhar muito peixe. Porque devido à entrada das ribeiras no mar, esta zona junto à costa é a zona mais rica em termos de pesca. Porque tem mais ingredientes minerais, mais fitoplancton. E é mais rica em termos de espécies. Também porque as águas são menos profundas. A luz solar entra com mais facilidade na água. E é por isso que, mesmo em embarcações muito pequeninas, conseguem apanhar muito peixe. Aqui, hoje, está especialmente bom andar à pesca. Porque o mar parece uma autêntica piscina. Estamos aqui nas arribas da costa da Luz. Costa de Lagos. A qualidade da luz ali ao fundo. E eu vou-vos explicar um bocadinho o que é que nós estamos a ver aqui. O que é a arriba. E o que são aquelas plataformas que estão ali em baixo. E vamos agora a tirar o minuto da geografia. Bora lá. Malta, vamos ao minuto da geografia. Então vamos lá. O que eu tenho aqui atrás de mim é uma arriba. As arribas podem ser de dois tipos. Arribas vivas ou arribas mortas. O que extingue uma arriba viva de uma arriba morta é que a arriba viva continua, tal como esta que está aqui atrás de mim, a ter contacto com o mar e continua a ser desgastada e a ser destruída através de desabamentos constantes em direção à praia. Enquanto que uma arriba morta ou uma arriba fóssil é uma arriba que já foi destruída. Entretanto, o mar já está muito distante da arriba e ela já não é tocada pela iágua. É por isso que nós chamamos de arribas fósseis. A arriba fóssil mais conhecida que nós temos em Portugal é a arriba fóssil da costa da Caparica, mas temos outras, por exemplo, na zona de Espose Ande e da Póvoa do Varzinho. Estas daqui do Algarve são praticamente todas as arribas vivas, significam que elas continuam a ter abrasão marinha. E é precisamente sobre este processo de abrasão marinha que eu vos vou... A abrasão marinha é a ação que o mar exerce sobre a arriba. O que é que o mar faz? O mar vai desgastando sucessivamente através das correntes, das ondas, das marés, vai desgastando a base da arriba, de tal forma que a base da arriba muitas vezes acaba por perder a base de sustentação e a arriba toda acaba por ruir. Isso vai criando cavidades, grutas nas arribas, que depois vão fazer colapsar os materiais que estão por cima. Mas muitas vezes não é preciso haver essa criação de grutas. Muitas vezes basta o desabamento dos materiais das arribas, como está aqui a acontecer atrás de mim, com os calcários, que vão desabando em direção ao mar e que vão criando no mar, aquilo que nós temos ali, plataformas de abrasão. Essas plataformas de abrasão resultam da destruição da arriba, que por sua vez acabou por recuar no sentido relativo, não é? Deixou de estar naquele lugar e fica a estrutura de onde ela já esteve, que está agora exposta como uma plataforma bastante lisa. Quando os materiais são desabados da arriba, o que acontece é que eles ficam na base da arriba, normalmente tem rochedos de grande dimensão, mas esses rochedos de grande dimensão são até, só fazem parte também da plataforma de abrasão, mas são uma fase temporária, porque esses rochedos vão continuar a sofrer a abrasão marinha, o tal desgaste provocado pela ação das correntes das ondas e das marés, e que vai transformar esses rochedos em praias de areia, que é o que nós temos aqui na costa Algarvia, e que esta zona do Algarve é privilegiada para ver estes fenómenos da abrasão marinha. São lindíssimos e é vir aqui com olhos de ver. Vamos lá gente! Olhem aqui a arriba, tão jeitosinha! Estão a ver? A arriba, que é a ser desgastada na base, na base da arriba estão os blocos que colapsaram e continuam a ser erudidos pela abrasão marinha. de livro! E olhem bem aqui, estas arribas da luz, que magníficas! Lá em baixo, a plataforma de abrasão e os desabamentos dos materiais. O Rui é o rei da terra roça! Não percebi! Fãs de que? Fãs de que amor? Fãs de que? Nem! Para aí para eu tirar uma foto! Olhem bem, neste lugar a arriba está tão viva, que nós ainda nem sequer temos praia. Temos a arriba a desabar, aqui, e depois temos na base da arriba, temos os blocos, por sua vez estão a ser desgastados pela abrasão marinha. Só que a abrasão marinha ainda não teve tempo suficiente de transformar estes blocos em areia, então o que temos são blocos, uns maiores, outros mais pequenos, que estão em processo de erosão. Oh my god! Quem é que tem vertigens? Oh! Epá, isto a arriba tem praia quanto de altitude, Rui? É isso que tem mais. Achas? Eu pensei que até tinha mais. Afinal, isto é capaz de ter praia 80 ou 100 metros. Isto é um bocadito vertiginoso. Estamos a chegar à praia de Porto de Moche. Já se vê aqui a praia, a areia, e ali ao fundo, ali, a Ponta da Piedade, que é o nosso objetivo depois de passar a Porto de Moche. Andam ali uns barquinhos à vela, não sei se conseguem ver, pequeninos no mar, em frente à Ponta da Piedade. Vamos lá então. Ver se ainda conseguimos, da parte da manhã, passar a Ponta da Piedade. Para lá, queríamos almoçar depois da Ponta da Piedade, mas depende do tempo que vamos demorar a chegar lá. E se eu vou resistir ou não a uma banhoca ali, em Porto de Moche. Bora Rui? Então vamos. Este trilho é muito, muito bonito. Sempre junto à costa, aqui por cima do topo das Arribas. Nas zonas mais perigosas, está protegido. Tem que se ter algum cuidado, já se sabe, porque as Arribas são instáveis, não nos podemos chegar à Berma. Mas é muito, muito bonito. Nestas praias do Algarve, não é permitido estender a toalha na base da Arriba. Devido àquela dinâmica das Arribas, que eu vos expliquei lá atrás. Porque as Arribas aqui não são Arribas fósseis, não são mortas, elas são vivas. Significa que elas continuam a desabar. Por isso, estar por baixo da Arriba é um local de risco. Porque estas Arribas têm elevado risco de desabamento e, por isso, as pessoas devem afastar-se o máximo possível das Arribas na Praia. E como as praias têm um areal até bastante extenso, as maiores, não é preciso estar na base da Arriba. Bem, malta, não resisti. Tive que vir aqui à praia. Vou agora posar aqui as coisas e vou tomar aqui um banhinho na mar que está top. Bora lá. Ruizinho, vamos! Moro! Omar! Anda! O mar é muito claro. Oh, ajudei-me a convencer o Rui a vir tomar banho. Ele está sempre a oferecer resistência. Não percebe como é que este gajo consegue, com o mar espetacular, oferecer resistência à praia. Rui, vamos tomar banho. E fui lá para ele. Já fui ao mar. Fui-te buscar a Arriba. Fui esforço. Mas anda agora, toma banho. Anda lá. Anda, amor. Vamos pensar nisso. Quem é que acha que o Rui deve ir à Arriba? Uhuuu! Quem é que acha que o Rui não deve ir à Arriba? Uhuuu! Quem é que acha que o Rui não deve ir à Arriba? Uhuuu! Quem é que acha que a Cádula espera pelo Rui para ir para Arriba? Ninguém. Quem adivinhou que o Rui não ia resistir? Não resistiu, olhem. Já anda ali. Demolham. Há mais tempo que ao tempo que tinha que estar aqui parado. Este rapaz oferece muita resistência, mas depois ninguém segura. E eu aproveito agora, estou aqui a tostar um bocadinho ao solo, a repor o meu bronze das Filipinas, que já o tinha perdido todo. E a seguir vamos retomar outra vez o caminho. Bora! Depois de um bocadinho de praia, hora de voltar ao trilho. Vamos então começar agora a subir. Está um bocado de calor, sai hora de almoço. Mas vamos começar agora a subir em direção à Ponta da Piedade. Força! Bora! Estou só por nós que está uma tosta maluca. Bora lá! Ruizinho vai lavar os pés com um estilo. Estilo surfista. Não é água? Fias. Olhem o pessoal ali a corteira, a fazer ginástica. Muito bom! Este marzinho é uma maravilha. De novo no caminho. Agora estamos a fazer o percurso que vai da praia de Porto de Mós até à Ponta da Piedade. Nós não vamos seguir exatamente aqui o trilho dos pescadores, que é o que está marcado na Rota Vicentina. Vamos fazer um trilho mais pelo litoral que liga aos dois lugares. aqui, o trilho é uma coisa bem exígua, minha gente. Olhem lá! E daqui já se vê a Ponta da Piedade, ali ao fundo, e é para lá que vamos. Bora! Por adrenalina. Vai? Vamos lá experimentar, olha. Ainda bem que a Carla Mota tem vertigens. Caso contrário, isto tinha sido super fácil e a gente nem dava valor. Olhem, olhem bem onde é que temos que ir. Temos que atravessar aqui as formações rochosas. Temos que entrar mesmo dentro da rocha. Força, Rui! Que top! Tipo uma ponte. Entrar dentro da rocha para passar para o outro lado de arriba. Que coisa brutal! Está todo o mundo para descobrir. Uh! Bem pessoal, estas degraus são completamente escavadas na rocha. Nós viemos aqui de cima, vejam bem. Passa ali pelo interior da rocha. O trilho vem lá de cima. E os degraus são completamente criados e escavados na rocha. Muito, muito fixe! E chegamos à Praia do Canavial. Agora vamos ter que descer até lá abaixo. Para depois voltar a subir por aquela escadaria que tem ali. Até à parte de cima da riba que nos vai levar à Ponta da Piedade. Esta parte que nós fizemos não é o trilho oficial do trilho dos pescadores da Rota Vicentina. Porque há aqui umas zonas que são bastante mais perigosas a atravessar. Como é o caso desta que está aqui, que eu gostava a mostrar. em que o trilho passa por uma zona de deslizamento e está cheio de lama. Como está a ser que não há problema. Mas bastava que estivesse chuva que já seria bastante perigoso fazer aquilo. E ali, por baixo do rio, o que é que temos, Moro? Petras? Não. Um farilhão! Um farilhão! O que é isso? Um pássaro? É aquele rochedo que estava ligado à terra por uma ponte, só que a ponte roeu. E agora temos ali o pináculo. Fantástico! E agora temos aqui um algar. Os algares são formações ou cavidades nos calcários e são grutas verticais. Temos aqui um. Queres tirar uma pedra, Rui, para lá? Não há pedra. Pronto. Se tirássemos ali uma pedra para aquele algar, com certeza ela ia cair no mar. Porque nós conseguimos ouvir o barulho. Atenção ao pormenor. Esfoliação natural. Urze. Não sei se isto era urze. Se é mesmo... Não era sílabas, mas era assim uma coisa parecida. E o Rui já vai ali, no passadiço de um dos miradores da Ponta da Piedade. Chegamos agora aqui. E olhem que bonito. Está com uma cor lindíssima. Ainda há bocado passou ali um barco. Que eu acho que já devem estar a começar a fazer os tours turísticos. Era super bom sinal. E andamos agora aqui nos ravinamentos da Ponta da Piedade. A explorar estas zonas de escorrência de água. E que são brutais mesmo. Não são os ravinamentos de Madagascar, em termos erosivos. Não tem aquela escala. Mas tem uma escala, digo já, surpreendente. Estamos na Ponta da Piedade. Aqui as formações rochosas são... São qualquer coisa de extraordinário. Ainda nem almoçamos, mas são duas e tal da tarde. Mas nenhum de nós tem fome. Isto é muito, muito bonito. E acho que já nenhum de nós vinha cá, seguramente, há 30 anos. O que também diz muito sobre a nossa idade. E chegamos ao farol da Ponta da Piedade. Vamos lá então mesmo, mesmo à pontinha da Piedade. Dar uma vista de olhos. Que muneza, que muneza. Muito giro. E aqui o arco da Ponta da Piedade. Estamos nas piscinas naturais da Ponta da Piedade. Estas piscinas são uma área resguardada. Aqui pelas formações rochosas das arribas. Que no fundo colapsaram. E que criaram estas reentrâncias no meio das formações. com uma série de arcos e de pontes. E estas piscinas naturais são lugares fabulosos para ir lá dar um mergulho. Bora lá! E agora? Hora de descer em direcção às piscinas naturais. Então. Onde é que vais? Estou bem quieto e só os todos. Ó, está com que daqui de fria. Estou maravilhoso, biquinho! É? Olha! Eu estou a molhar os pés de todos. Mas não. Estou a molhar todos. Sim, mas tu estás de biquíni. Está super bom Vamos ao trilho Vamos Já saímos da Ponta da Piedade Já andamos lá a nadar E agora Não encontramos o trilho original O trilho dos pescadores Mas vamos a caminho De o encontrar E a caminho da Praia de Camilo Bem Viemos ter aqui agora Ao meio de um rabinamento E temos que sair daqui Certo Rui? Mas que é giro, é giro Bora Vamos Eu vou aqui por esta parte Mais por aí Bem, esta parte do trilho Entre a Ponta da Piedade E Lagos Acho que ainda é mais bonito Esta zona da costa É super, hiper, mega recortada Em vez de ter as arribas Tem ravinamentos em direção ao mar Cheio de piscinas naturais Que coisa extraordinária Não é Rui? Muito bonito Tudo cheio de farilhões Pontes Ilhéus Lindo, lindo, lindo E agora vamos para ali Ali à frente está A Praia Camilo Acho que é assim que se chama Tá? Já vou Posso ir? Não pode É saudável? Vamos chegar à Praia Camilo Olhem que bonito Que maravilha Epá, isto é cada spot Com vista Fenomenal Estamos todos arranhadinhos Porque viemos fora do trilho Para encontrar miradores lindíssimos É bom, mas isto é do mais bonito que já vimos Isto é lindo, lindo, lindo Aliás, este trilho Bate aos pontos A Great Ocean Walk A que nós fizemos na Austrália A última coisa que fizemos na Austrália E para a Nova Zelândia E a Praia De Camilo Lindíssima Isto chegar ali não é fácil Porque tem que subir estas Rivas e falésias todas Mas aquilo é uma piscina natural, minha gente É muito, muito fixe Ora bem Estamos num intervalo do percurso Não sei se vai haver percurso depois deste Ai, tem que haver, Roitinho Bem, um brinde Primeiro um brinde à parte que já foi feita Sim E estamos a brindar com o quê? Estamos a brincar, não Queres-nos dizer com o que é que estamos a brindar? Isto é uma sangria de frutos vermelhos Espumante com frutos vermelhos E está uma delícia, minha gente Está super, hiper, mega boa Muito bom E depois vamos experimentar Tudo com pão algarvio Porque eu sou super, hiper, mega fã de pão Aqui umas entradinhas E os pratos principais Já vos vamos mostrar brevemente Num canal perto de si E então, Rui? Ostras da Ria de... Alvoro Alvoro Será que são boas? Está lá Já estive aqui a temperar Com... Limão Limão E limão Muito delicada Malta Caminhar assim é logo outra coisa Olhem bem Intervalo da caminhada Para comer um polvo E umas lulinhas algarvias Não há melhor Vem esta siana Que fixe Deixem-me chegar aí Estamos aqui nas cabeceiras Do rabinamento Olhem que brutalíssimo Que fixe Nada como andar dentro do rabinamento Depois do almoço Às 4 da tarde E chegamos à praia de Dona Ana Já vamos fazer esta parte do percurso Agora durante a Golden Hour Mas está magnífico Minha gente Agora olhem Já não vamos a banhos Também já estamos com a barriga cheia Está magnífico Têm estado uns dias aqui no Algarve Verdadeiramente fabulosos Agora vamos subir aquela riba toda Para passar até à Praia dos Estudantes Passando a Praia Dona Ana Seguindo pelo trilho que nos leva até Lagos As vistas não desiludem Voltam a surpreender a cada passo que damos Já temos aqui à nossa frente a Praia do Pinhão A seguir tem uma praia muito pequenina E de seguida aparece logo a Praia dos Estudantes Com uma ponte Que é onde nós queremos chegar agora De seguida Portanto Vamos seguir caminho em direção à Praia do Pinhão E depois à Praia dos Estudantes Estamos a chegar agora à Praia dos Estudantes É preciso Atravessar então aqui estas ribas Tem aqui uma espécie de túnel Construído na arriba E vamos chegar a uma praia Super instangramável Ela agora está a montes na moda Que é Uma praia que tem aqui uma ponte Não sei se já viram em algum lado Olhem que bonito Maravilhoso Ora estamos na Praia dos Estudantes E aqui tem uma ponte Suspensa As rochas E a cádula Claro Já foi à água A partir da Praia dos Estudantes É possível fazer o trilho Por estas praias Que é a Praia da Batata Que são várias na realidade Tem alguns recheios Assim no meio E é isso que nós vamos fazer Vamos fazer Passar por túneis E fazer umas praias A seguir às outras E aqui está tudo cheio De conchinhas Maravilhosas Já estamos a chegar a Lagos Estamos na Fortaleza Da cidade E o sol já está a baixar E já estamos quase na hora do pôr do sol E estamos a chegar à Marina de Lagos Onde deixamos ficar o nosso carro Ali atrás E vamos agora buscá-lo Bem, não sei quantos quilómetros fizemos hoje Porque o meu relógio não está a funcionar Quanto aos quilómetros Mas eu acho que fizemos aí certamente uns 12, 14 quilómetros Só que paramos imensas vezes Tomamos imensos banhos Foi super cool, super cool Aliás, foi o dia mais fixe que tivemos Acho eu aqui no Algarve E terminamos o nosso trilho Na estação De caminho de ferro De Lagos Que é uma pena Está completamente abandonada E vandalizada Já nem sequer tem os carris Só tem o que resta do edifício Abandonado E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma